E aí, chegamos aqui para gravar sobre o Morpheus, aqui a gente está em Molde, a gente está aqui no Incas, Incas 2024, e a gente vai falar com a Karina, a gente tem amigos em comum, a gente conversou muito ontem, quase uma hora, e a gente vai falar sobre as diferentes variações do Morpheus, desde o Morpheus ou Morpheus Pro, qual a diferença dele para o Body Tight, e a gente tem um outro que se chama Empower RF, Empower vem de empoderamento, a gente adora essa palavra, Empower RF para as mulheres. Eles tiraram as ponteiras que tinham aqui, a gente vai mostrar depois isso aqui, eu vou passar para a minha amiga argentina, como te chamas? Daniela. Para a Daniela, que nos ajuda. Muito bem, então vamos falar especificamente do Morpheus Pro. Do Morpheus, primeiro. Por que chama Pro? Tem um não Pro? Não, agora a gente só tem um Pro. Ah, desculpa, preciso fazer uma introdução. Isso aqui é um aparelho de radiofrequência multiagulhada, tudo que a gente vai falar envolve disparos de multiagulhas na profundidade para fazer queimar, micropontos na pele. Esse aqui tem quantos disparos? São quantas agulhinhas que eu tenho? Então, na parte... Ah, a gente tem um monte aqui de microagulhas, né? A gente tem vários tips. Na parte facial a gente usa 24 e na parte corporal a gente usa 40 agulhas. Então cada empresa tem um número de agulhas diferentes. Tem empresa que tem 25, tem 28, tem 64. Aí vem... Não muda a grande coisa, você tem que entender como você vai usar cada uma dessas máquinas. Agora, o Morpheus ficou muito famoso porque ele é um dos mais potentes, mais queridos, mais caros procedimentos. E ele permite a gente fazer não só radiofrequência com multiagulhas, patatá, cicatriz de acne, estrias, flacidez, rejuvenescimento da face, porque você faz tanto furinho e tão fundo, ele é tão potente. Ele é o único que permite eu fazer um estaque de disparos. Eu posso fazer disparos em três profundidades, estou falando certo? Isso. Ao mesmo tempo, eu vou lá, 5 milímetros, que é muito fundo, não, 5 não, 4. No corporal vai até 7 milímetros, mais um do halo, então faz 8 milímetros de profundidade. E aí no facial, o máximo que eu consigo é quanto? 4. Então eu vou 4 milímetros, eu dou um disparo a 3, dou um disparo a 1, ao mesmo tempo eu faço um estaque de aquecimento multivolumétrico. Isso. Vamos falar então da máquina e depois a gente vai entrar nas especificações. Me ajuda então. É, essa é a máquina Morpheus, que só tem a plataforma Morpheus com os aplicadores, que dá pra você fazer facial e corporal. Tá, são handpieces diferentes e essa é uma novidade, ele era pretinho. Normalmente ele vem com esse handpiece, que é o preto. A máquina Morpheus mesmo vem com esse handpiece. Se você quiser fazer um upgrade pra esse corporal, que é o mais moderno equipamento pra parte corporal, é o Morpheus 3D Blue. O que que ele difere do outro? Presta atenção, isso é diferente. É isso que é a diferença. O outro dá 25, 24 disparos ao mesmo tempo. Isso, aquele também dá 40 ao mesmo tempo, tá? As agulhas disparam ao mesmo tempo. Neste equipamento, eles disparam, ele entrega uma energia de maneira diferente, tá? Enquanto as agulhas entram, ele faz uma maneira de disparo sequencial. De dentro pra fora. Primeiro, isso, nas agulhas centrais, depois nas mais laterais e depois ainda as mais externas. Bom, grande coisa que dá disparo de dentro pra fora, e daí que dá disparo de dentro pra fora. Qual é a diferença de não dar 40 disparos e aquecer ao mesmo tempo a sua parte corporal? Porque se eu aqueço muito rápido e muito intenso essas estruturas, o que acontece com o calor exagerado? O que eu tenho mais chance de dar hipercromia, 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 hipercromia pós-inflamatória. Exatamente. Então isso reduz e isso minimiza bastante. No entanto, vamos falar de valores, só pra gente ter uma ordem de grandeza. Quanto custa só o Morpheus, só essa ponteirinha, preço médio, né? Sem negociar. Não, chegou. Tá. O Morpheus normal custa 430 mil. A gente tá com uma condição especial agora, mas ele tá 430 mil. É preço médio. Se eu quiser adicionar uma outra ponteira, ele vai pras duas, pras duas. É, na verdade ele vem, com este valor, ele vem com essa ponteira black, que dá pra fazer tanto facial quanto corporal. Tá? Agora, quem quer a parte mais moderna? Aí, essa ponteira custa 85 mil. Depois de negociar, ele tá mais barato. Esse som aqui é valor bruto, né? Não é esse valor. Você vai lá, chora, muda tudo. Exato. Então, existe um Morpheus que não é pró? Que eu sou Morpheus? Não, agora a gente só tem o Morpheus. Mas existia? Antigamente em outras plataformas. A Votiva, que fazia isso, mas agora não. Agora todas as Morpheus são pró. Então, é isso aqui. Você procura esse aqui. É super bonito. É a máquina, é levinha, dá pra transportar, vai pra ciência cirúrgica. Exatamente. Agora a gente vai falar, meu, da cereja. Esse aqui que é o que todo mundo quer, que pode fazer coisas mais invasivas. Isso aqui dói pra fazer. Você não entra 4 milímetros sem sofrer. Mas esquecemos de falar que a ponteirinha dele só aquece na ponta. Não. Não? Não. Na verdade, o diferencial do Morpheus é exatamente isso, tá? Seguro pra mim. Seguro. O diferencial do Morpheus é o que é. Normalmente, todas as outras empresas, elas têm a ponteira desta forma aqui. É só plástico. O Morpheus, ele tem uma patente que ele tem essa treliça metálica que faz com que a energia da radiofrequência, que é bipolar, ela seja iniciada na ponta da agulha e o retorno vem pra cá. Tá conseguindo ver? Tamo, tamo sim. Tá bom. Mas a agulha aquece como inteira ou só a ponta dela que queima? A ponta da agulha aquece, mas ela faz um retorno de uma forma cônica que você consegue atingir desde a profundidade até a superfície e você ganha no calor volumétrico disso. Tem que mostrar o book de aquecimento. Não temos aqui uma imagem, né? Eu tenho uma imagem. É, eu tenho no meu celular. Então a gente vê. É muito interessante. Eu vou mostrar depois pra você. É isso que faz toda a diferença. É por isso que ele entrega muito mais resultado do que qualquer outro equipamento que tem um tipo de plástico apenas. Todo mundo fala que entrega o melhor resultado, mas entrega. Isso aqui é bom. Todo mundo sabe que é bom mesmo. Exatamente. Então, falamos desse. Agora vamos falar deste. Agora vamos falar de outra coisa que não é radiofrequência microagulhada com multiagulhinhas. Aqui eu tenho outra coisa, body tight. Tight, bem de tightening, de aquecimento, volumétrico, pra gente retrair pele. Então aqui eu tenho outras ponteiras que não estão aqui, né? Vocês tiraram tudo hoje. As ponteiras não vieram do body tight. Na verdade é assim, a body tight é uma plataforma que ela soma o Morpheus mais a plataforma body tight. Então aqui você consegue fazer tudo o que o Morpheus faz, mas a parte body tight, que é, que nós temos três ponteiras. A body tight, que é pra parte corporal, a face tight e a acu tight, tá? Não é exatamente uma ponteira, é... São três ponteiras diferentes. É um cabino que vai, que entra dentro da pele. Isso, isso. Ela é invasiva. Isso. Pura e enfia lá dentro essa haste de metal, é um metal? É, é um metal com plástico. Com plástico por fora, com emissão na radiofrequência e com um termostato pra você ver o quanto de temperatura que você tá colocando ali pra não ter risco pro paciente. Então o que ele faz é, introduz dentro da sua pele, não é minimamente mais invasivo, já é invasivo, e dentro da sua pele ele vai aquecendo volumetricamente pra retrair, comer gordura, estimular colágeno e dar skin tightening. Isso, faz a retração do septo fibroso. E eu posso fazer isso durante a cirurgia plástica, quando eu tô fazendo uma lipo, logo após, ou eu posso fazer sem a lipoaspiração. Isso. Então tem cirurgiões que no seu tempo operatório, terminou de fazer um rosto, fez aqui um liftingzinho, aproveita, passa um aquecimento, que você pode fazer com essa máquina, você pode fazer com endolasers, você pode fazer com, sei lá, outras plataformas que existem, que permitem você aquecer. Mas esta é ímpar, tem uma grife, tem o nome e entrega resultado com segurança. E porque tem o controle da temperatura. Isso é isso que é o mais importante. Se você não tem mão, você queima. Você aquece tanto, você queima de forma buraco. Você tá acostumado a ver um monte de complicação aí de endolaser que o pessoal faz aí. Exatamente. Então abordamos aqui BodyTight, abordamos Morpheus Pro, que falta a gente falar dessas duas pra gente pular pra cá. Em Power, é. Esse daqui é uma plataforma, esse é uma plataforma que foi feita pra estética íntima. Feminina. Isso. Pra colocar dentro da região íntima e ao redor da região íntima feminina, da mulher. E é um negócio que cresceu muito nos últimos anos. Exatamente. Ele tem algumas ponteiras que são diferentes, que a gente vai mostrar aqui. Isso aqui é uma radiofrequência que você coloca, sai multiamolinhas lá dentro. É um Morpheus íntimo. Intravaginal. Eu tenho outro que é um aquecimento do lado de fora. É uma radiofrequência. E eu tenho essa bolinha aqui que parece um vibrador, né? Um absorvente íntimo, né? É. E aí ele faz a contração muscular interna. Então pra incontinência urinária é a coisa mais perfeita que tem. Bom, resumindo. E aí fora que, nesta máquina, você consegue comprar a ponteira Morpheus. Ah, é? Também consegue comprar a ponteira Morpheus. Vamos só falar uma questão importante. Quanto cuesta? Quanto cuesta isso? Aqui, pacote. Este sai 474. Tá bom. Este daqui, o que é o Morpheus. 390. 430, que a gente consegue um bom valor diferenciado. E este daqui, que é 398. Tá bom. Consumível. Pra eu fazer um rosto, eu preciso de uma agulhinha dessa. Uma agulhinha dessa daqui. Quanto custa uma agulhinha dessa? Este daqui. Média. Média, mais ou menos. Pra parte facial, 830. E a corporal, 1250. Body tight pra eu fazer esses aquecimentos. Pra corporal? Pra corporal, em volta de 3 mil. E pra facial, 2 mil e pouco, mil e pouco. Dependendo do tamanho da ponteira. Perfeito. Encerro o vídeo. Obrigado pela participação de todos vocês. A gente se encontra nos próximos vídeos. Você entendeu por que a máquina é boa? E por que o procedimento é caro? Porque ele tem um consumível caro. A máquina é caro. E não é qualquer um que faz. Tem que ser um médico com habilidade, com cuidado, com responsabilidade. Porque assim como ele entrega resultado, ele entrega complicações se você não souber fazer. Meu nome é Claudio Vucan, sou médico dermatologista. Te vejo aí no próximo vídeo. Fala tchau, Catá. Tchau. Valeu, pessoal.